Salve rapaziada, você me usa mais um gameplay de Final Fantasy e Aventura Mística. Bora pro campo de batalha número 2. Aventura Mística. Aí vocês podem ver que já mudou os monstros de novo. A Infeliz causou dano de veneno. Seis batalhas. 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 O que é que você joga? Será que você joga? O que é que você joga? Abre abre! Abre abre abre! Não se surti! O que é? Abre abre abre! O que o meu coração pode tomar! O que é que você joga? Abre abre pão! A última batalha do campo de batalha 2 Ganhamos amuleto Campo de batalha 2 concluído Pronto, então vou ficando por aqui rapaziada Nos vemos na próxima onde eu vou turnar os nossos personagens Deixa eu curar logo eles aqui pra vocês verem Pra vocês devem lembrar Na primeira gameplay eu peguei a magia de cura Beleza, então vou ficando por aqui rapaziada Nos vemos na próxima Valeu aí Tchau, tchau galera Abração